No internet, no portal da corte, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem a missão de gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. É órgão independente e não se vincula a nenhum outro poder. Vale ressaltar que qualquer pessoa física, órgão ou entidade que arrecade ou administre recursos públicos deve prestar contas ao Tribunal. No caso do TCE, a fiscalização abrange recursos estaduais e municipais. Para exercer suas competências, o Tribunal conta com uma estrutura integrada pelos colegiados, plenário e câmaras, Ministério Público de Contas, gabinete de auditores e conselheiros, Secretaria-Geral de Controle Externo, Secretaria-Geral das Sessões, dentre outros setores que atuam nas atividades finalísticas da instituição ou em sua área administrativa. Vamos agora dar um giro pela corte para mostrar resumidamente o caminho de um processo. Em regra, os processos se iniciam a partir da regular autuação, realizada aqui, no Núcleo de Controle de Documentos. São então encaminhados à área... Boa tarde. Convoca a conselheira Márcia. Justifico a ausência do conselheiro Rani e do conselheiro Marco Antônio. Havendo o quórum e presente no Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, submeta esta egrégia à Câmara para aprovação à ata da 11ª Sessão Ordinária de 2019, distribuída eletronicamente. Em discussão e votação à ata da sessão anterior, aprovada como distribuída. Comunicações da Presidência e inclusão de processos em pauta. Não há palavra franqueada. Senhor presidente. Com a palavra. É uma retificação de pauta na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara de 2019, no processo TC 6.353, 2018, onde se lê contas regulares com ressalva, leia-se retirado de pauta. Isso em função de que, no meu voto, havia sugestão de aplicação de multa por atraso no encaminhamento da PCA, a qual não fiz menção, quando proferi o mesmo, não submetendo a imposição da sanção à apreciação do colegiado. Em razão disso, proponho a retirada do processo de pauta para nova inclusão em pauta e submissão da íntegra do voto ao colegiado. Feita a retificação. Devolução dos processos com pedido de vista. Da pauta do conselheiro Ciliotti, processo 4552, 2018, 1ª Sessão, Ministério Público. Deseja a prorrogação? Sim, excelente prorrogação. Prorrogado. Adiados os demais que são da pauta do conselheiro... Aliás, eu estou devolvendo todos os quatro da pauta do conselheiro Marco Antônio. Se não há medidas cautelares a serem apreciadas, julgamento de processo em pauta, eu vou fazer um pedido de preferência. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Obrigado. Quanto à questão da evolução do processo, nós temos três processos que nós também estamos devolvendo de relatoria do conselheiro Marco Antônio, com quanto ele não esteja, mas já estão conclusos e estão sendo devolvidos hoje. Devolvidos, então. Desculpa, doutor, eu acabei me atrapalhando aqui. Há três processos realmente que estavam em segunda sessão com a vossa excelência, todos os três devolvidos. Muito obrigado pela correção. O processo de minha pauta, aliás, é o primeiro. Não há nem necessidade de preferência, porque há o representante do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, e eu vou ao voto. Havia dúvidas se necessitaria ou não da sustentação oral, porque estamos ainda em fase preliminar, eu acredito que não há necessidade da sustentação oral agora, resguardando-a para após a decisão do STF. Então, trata-se de representação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, alegando a existência de servidores ocupando cargos de nível superior sem prévia aprovação em concurso público. Eu estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial, cuja emenda é a seguinte. Controle externo, fiscalização, representação, e dafe, sobrestamento do processo até decisão final do Supremo Tribunal Federal quanto aos embargos declaratórios na ADI 3221, referente à Lei Complementar Estadual 187, de 11 de setembro de 2000. Passo à segunda decisão. 32-77, de 2018, processo de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, referente ao exercício 2017. Eu estou acompanhando... Na verdade, aqui, eu ainda estou aguardando a juntada das notas taquigráficas. Então, mantenho adiado o processo. O 32-80, estou adiando. O 37-46, adiando a pedido da parte. E o 132-2019, trata-se de representação formulada pela empresa LinkCard, em que, em sua peça inicial, alega ocorrência de irregularidade no pregão presencial 95-2018. Eu estou acompanhando o parecer técnico ministerial, o entendimento técnico e o parecer ministerial, ementa. Controle externo, fiscalização, representação, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, pregão presencial 95-2018, contratação de empresa para fornecimento e prestação de serviços de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis com fornecimento gasolina comum, diesel S10, aditivo, através de cartão magnético com chip ou cartão com tarja preta para atender a frota de veículos do município de Venda Nova do Imigrante. Em procedência, não reconhecimento da litigância de uma fé, recomendação, ciência e arquivamento. Proclamo da forma relatada e passo a palavra ao conselheiro Ciciliotti. Senhor presidente, processo 07288, já tem voto proferido pelo conselheiro Marco Antônio, continua adiado. Processo 50-50, 2016, 74-83-2016, 96-37-2016, 59-91-2018, 60-11-2018, 72-32-2018, estão sobreastados. Processo 32-75, processo trata-se da prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, referente ao exercício 2017, sobre a responsabilidade do senhor João Carlos Lorenzoni, na área técnica, através do relatório 162-2018 e da ITI 415-2018, apontou indícios de irregularidades que foram posteriormente mantidos após razões justificativas. que são a 2,1 e no avanço do prazo de par regulamentar do encaminhamento da PCA, 3,112, divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo do passivo financeiro evidenciado no balanço patrimonial, 3,2,2, divergência entre o saldo contábil, dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens. Em consequência, opinou em julgar e regular a prestação de conta anual da gestão. e emissão de parecer prévia pela rejeição da prestação de conta anual da gestão do exercício 2017 do senhor João Carlos Lorenzoni, de um ano instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal de Marachal Floriano. O Ministério Público de Contas anuiu a área técnica com as seguintes proposições. Aplicação de multa pelo envio intempestivo da prestação de contas e determinando ao Poder Executivo Municipal para divulgar amplamente, inclusive, nos primeiros eletrônicos de acesso público as prestações de contas relativos ao exercício financeiro em questão respectiva o parecer prévio de forma, na forma do artigo 48 da Lei Complementar 101. Eu relato, desse modo, os elementos constantes no alto de vírus, parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público nos seguintes termos. Em relação ao item 2.1, da ITC 00339-2019, no observante do prazo regulamentar de encaminhamento da PCA, item 2.1, da RT 162-2018, conforme relatório técnico, 162, a prestação de contas foi encaminhada a este tribunal por meio de sistema das cidades em 17 de maio de 2018, inobservando o prazo regimental. A defesa justifica que o atraso ocorra devido ao problema entre a movimentação de bens patrimoniais e o sistema contábil, provocando dificuldade no envio da prestação de contas do sexto bimestre de 2016, gerando um atraso sistêmico das prestações de contas e, consequentemente, vários procedimentos foram finalizados somente no início do exercício de 2018, o que provocou atraso no fechamento das contas anuais do exercício de 2017, consequentemente, envio intempestivo ao TSE. Esclareceu ainda que os motivos que geraram o prazo nas prestações de contas do exercício de 2016 e que resultaram no atraso da prestação de contas do exercício de 2017 foram objeto do processo administrativo que é PAD instaurado pelo município de Quasejo, processo administrativo 69-54-2017 e o 69-88-2017, cujos procedimentos já foram relatados ao TSE no processo de 36-50-2017. Contudo, quanto na análise justificativa apresentada pela defesa, a área técnica destaca que não foram juntados os altos documentos de prova, tais como conclusões dos processos administrativos citados acima ou as retificações de assaltos alegados e conclui que o motivo dos encerradores da demora da entrega da empresa deriva da deficiência da própria gestão. Dessa forma, o ajuste do exercício apresentado pela defesa, observando os problemas relatados desde o exercício de 2016, tendo ocasionado a entrega intempestiva da prestação de conta anual daquele exercício, processo TSE-3650, e agora, novamente, havendo a reincidência do encaminhamento fora do prazo de IPCA, também é possível notar que, da justificativa apresentada para o envio intempestivo da prestação de conta, o problema entre a desmovimentação de bens patrimoniais e o sistema contábil, nas análises das regulares da plantada, nesses autos, essas inconsistências ainda persistem, conforme evidenciado no item 2.3 ITC-339, pelos motivos expostos que acompanhar a técnica pela manutenção da regularidade, porém, sem o condão de macular as contas com aplicação de multa sugerida. Segundo ponto, em relação ao 2.2 da ITC-339, divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo da passiva financeira evidenciado no balanço patrimonial, o item 3.112 do RT-162, 2018, em análise de inconsistência apontada nesse item, verifico que, no processo 3278, prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Muqui, exercício 2017, a instrução TEC-conclusiva de 785, abordou questões de igual o TO, divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo passivo financeiro evidenciado no balanço patrimonial, item 6.1 do RT-510, 2018. Tendo a área TEC sugerida no então processo, a manutenção das irregularidades e recomendações para atendimento integral da IN-43 e seus anexos no envio das próximas prestações de contas. Como proposição final, opinou pela aprovação com ressalva da prestação de contas anual. O Parecer Ministerial 952, 2019, anuiu a proposição da ITC. Nesses autos, acompanhei o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas pela emissão do Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal, recomendando a aprovação com ressalva da prestação de contas anual. Assim, para ser coerente com o voto proferido anteriormente sobre o mesmo tema, divijo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, acompanhando o posicionamento pela manutenção da regularidade, porém, sem macular as contas. Em relação ao item 2.3 da ITC 0339, 2019, divergência entre o saldo contábil do demonstrativo contábil e do valor de inventários de bens item 3.22 EIT 162, 2018, assim como no item anterior, observe que o processo 5887, prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Guarapari, exercício 2017, a instituição técnica conclusiva 437, 2019, abordou questão de igual teor, 2.5, divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e do valor dos inventários de bens, item 3.2 do RT 245, tendo sugerido que a irregularidade fosse considerada passiva de ressalva em vista dos prazos de adequada precisão na IN TC36, determinando-se que o responsável indique na próxima prestação de contas anual por meio de notas explicativas medidas saneadoras adotadas para evidenciar os bens imóveis ainda pendentes do levantamento e registro adequado, inclusive de apreciação acumulada, de apreciação acumulada. Observando-se nas normas brasileiras de contabilidade, a IN36 2016 como proposição final opinou pelo julgamento regular com ressalva da prestação de contas anual. o parecer ministerial 690, 2019, anuiu a proposição da ITC. Nesses autos, acompanhei o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva da prestação de contas anual. Dessa forma, no mesmo sentido, do item anterior, diviso parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, acompanhando o posicionamento pela manutenção da regularidade, porém, sem macular as contas. quanto ao parecer ministerial 698, 2019, considerou que o golejado dessa Corte de Contas consolidou o entendimento de que será emitido o parecer prévio aos processos de prestação de contas anual atos de gestão somente em casos de contas irregulares. Acompõe parcialmente a proposição constante do item 3 do parecer do Ministério Público de Contas, de determinação para poder executir o municipal e divulguem amplamente, inclusive, em meios eletrônicos de acesso público à prestação de contas relativo ao exercício financeiro em questão. Seja assim, voto no seguinte sentido. Julgar regular com ressalva a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano sob a responsabilidade do senhor João Carlos Olenzoni relativo ao exercício de 2017 nos termos do artigo 84 e se os dois da lei complementar 621 em razão da manutenção dos seguintes regulais, porém, sem o condão de macular as contas. São inobservância do prazo regulamentar encaminhado da PCA, item 2.1 do ITC 339 2019, divergência entre o saldo da dívida flutuante de saldo passivo financeiro evidenciando balanço patrimonial, item 2.2 da ITC 379 2019, divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens, item 2.3 da ITC 339. aplicar sanção de multa ao senhor João Carlos Lorenzoni no valor de R$ 1.000 em razão do descumprimento do prazo revio da prestação de contas. Deixar de parecer prévio pela aprovação com ressalva da prestação de contas anual em apreço em razão da conciliação do entendimento dessa corte de contas que o parecer prévio será emitido nos processos de prestação de contas anual a atos de gestão somente em casos de contas irregulares. Determinar o gestor responsável ou a quem vier substituí-lo. A. O atendimento integral item 43 de seus anexos envio das próximas prestações de contas item 2.2 ITC 339 B. Indique nas próximas prestações de contas anual por meio de nossos aplicativos as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os bens móveis e imóveis ainda pendentes de levantamento e registro adequado inclusive de depreciação acumulada observando-se nas normas brasileiras de contabilidade e a IN 36 2016 item 2.3 da ITC 339 2019 que o Poder Executivo Municipal divulgue amplamente inclusive com o meio eletrônico do acesso público a prestação de contas relativa aos exercícios financeiros em questão e por último dar ciência aos interessados encaminhando-se ao Ministério Público de Contas para acompanhar acompanhamento da aplicação da multa arquivando-se os autos após o trânsito divulgado. É meu voto senhor presidente. Em discussão procurador Eron Obrigado. Conselheiro Ceciliotti peço a atenção de vossa excelência peço que compreenda a intervenção do Ministério Público de Contas não houve o envio foi alegado pela própria defesa dos restos a pagar processados ou seja nós acabamos ficando no Tribunal de Contas na análise acabou ficando sem essa relevante informação que eu entendo que poderia nos dar um quadro das finanças municipais então assim o Ministério Público de Contas pugnou pela irregularidade das contas justamente pelo não envio pela não conformidade e apresentação desses dados que certamente tem uma implicação muito grande no resultado final das contas a própria empresa de software ela alega ela diz que o entendimento dado pela empresa de software que processou geração de arquivo e desse juridicionado era que não seria necessário encaminhamento dos restos a pagar processados pois o Tribunal de Contas buscaria essa informação em outro arquivo assim como iria buscar a informação dos restos a pagar não processados alegou uma diferença conceitual em que de contabilização aqui mas afinal assim dizendo que não foram encaminhadas as contas de restos a pagar processados serviço da dívida pois elas não se encontravam neste universo de contas então assim a omissão desse dado ele é bastante relevante na análise das contas por isso que o Ministério do Público de Contas entende que pela irregularidade conquanto eventualmente como a Vossa Excelência mesmo citou em outros processos podemos ter tomado um posicionamento diferente mas depende de cada universo de cada processo mas nesse caso aqui eu entendo que realmente faltou um dado muito relevante da prestação de contas para que nós fornecesse para que nós dessemos uma visão das finanças municipais ou seja a área técnica acabou ao final não fazendo análise análise desse demonstrativo pelo não envio então o que ocorreu foi isso aqui e o Ministério do Público de Contas anuiu ao corpo técnico por conta dessa situação obrigado eu vou falar ao presidente com a palavra o relator agradeço a participação do parque do Ministério do Público de Contas e eu vou manter o meu voto nos apontamentos que foram colocados pela ITC com relação às duas divergências apontadas três as divergências apontadas aliás em discussão com o voto conselheira Márcia com o relator acompanhe também e prossiga excelência então o voto 45 52 foi prorrogado né senhor presidente então passo a relatar o processo número 74 74 unidade de gestora prefeitura municipal de buque taxa dos presentes altos a tomar de conta especial instaurada por determinação do acordo do TC 537 segundo a câmara consta dos autos do processo 1661 relativo a denúncia em face das possíveis irregularidades na execução do contrato 38 de 2016 firmado firmado pelo município de Mucchi e a empresa lance limitada da EPP a área técnica sugeriu o arquivamento através de são tecna conclusiva 1004 2019 o ministério público de contas acompanhou o posicionamento da área técnica no parecer 1314 e eu estou então acompanhando a área técnica e o ministério público e voto pelo arquivamento dos presentes autos na forma da ativa de instrução normativa T-72 2014 que dispensa o envio de tomada de conta especial em valor apurado igual ou inferior a 20 mil VRTE dando ciência ao senhor Carlos Renato Prúcoli prefeito municipal de Mucchi José Carlos José Paulo Vissosi ex-prefeito municipal de Mucchi e a Luísa Figueiras ex-prefeito municipal de Mucchi meu voto seu presidente Figue silêncio sem divergência sem divergência voto processo número 2792 de 2019 processo trata dos autos ou omissão no encaminhamento do relatório resumido da execução orçamentária orçamentária o RREO da RLF referente ao sexto bimestre de 2018 da Prefeitura Municipal de Iguaçu sob a responsabilidade da senhora Vera Lúcia Costa contrariando os dispositivos da instituição normativa INTC 44 2018 a área técnica sugeriu arquivamento dos autos através da instituição técnica 00002 2019 o Ministério Público de Contas também acompanhou o posicionamento da área técnica nos termos do parecer 11 53 2019 estou também acompanhando a área técnica e o Ministério Público que vota então para arquivar os presentes autos na forma do artigo 33 inciso 4 do regimento interno 161 tendo em vista a perda do objeto em razão da remessa dos dados relativos ao relatório resumido de excepção orçamentária referente ao C-submércio 2018 é um voto não há de ver já do seu presidente proclamo da forma relatada passo a palavra ao conselheiro Amarcia boa tarde a todos processos de pessoal todos pelo registro 5.435 2009 13.065 2015 601 2016 945 2016 8.710 2016 135 2017 145 2017 225 2017 1851 2017 e só seu presidente proclamo da forma relatada nada mais havendo a tratar vou encerrar presente sessão antes porém convoco para 8 de maio quarta-feira 14 horas está encerrada a sessão obrigado o tribunal de contas do estado disponibilizou cidadãos e juros dicionados o protocolo via internet ferramenta ferramenta que integra o sistema de acesso identificado o serviço permitirá a apresentação de petições representações e outras peças sem a necessidade de deslocamento a corte além de proporcionar maior comodidade permitirá redução de custos em especial aos uradicionados do interior responsáveis pela abertura de mais de 50 mil protocolos no tribunal nos últimos dois anos a ferramenta intuitiva e foi construída em plataforma amigável mas em caso de dúvidas consulte o tutorial do protocolo via internet no portal da corte tribunal de contas do estado do espírito santo o 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